Música É, o Confiança desembarcou ontem à noite aqui em Aracaju após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo. O foco do dragão agora é o clássico de domingo contra o Itabaiana. Nada de torcida aguardando o time na chegada. Um desembarque tranquilo. Assim foi a chegada do Confiança depois da derrota contra o Flamengo pela Copa do Brasil no Rio de Janeiro. No início neutralizamos a equipe deles ainda, mas tomamos um gol ainda no primeiro tempo. No segundo tempo ele tentou ajustar no intervalo e quando a gente tentou uma reação ele conseguiu fazer o segundo e terceiro. Então isso acabou dificultando ainda mais. Apesar do orgulho do time, Rafael Sandes sabe definir o que prejudicou o Confiança. Falhamos na bola parada, tomamos um gol de bola parada, falhamos defensivamente, mas enfim, falhamos como um todo, como um geral. Copa do Brasil já é página virada para o Confiança. Se o time quiser chegar à final do campeonato ser de pano, é preciso vencer no próximo domingo no Itabaiana. Precisamos desse resultado. É um campo bom para jogar, mesmo sendo um campo do Itabaiana, mas é um campo bom para jogar. Esperemos montar a equipe nesses poucos dias que nós temos aí, ver os atletas em condições que voltaram do Rio de Janeiro em condições de jogo e montar uma equipe competitiva para buscar uma vitória lá.